Um litro de tequila e a galera fica louca Soltinha e louca, soltinha e louca Depois das quatro e meia é tequila e beijo na boca Beijo na boca, vai ter beijo na boca É a festa da tequila! Hoje a balada é forte e a galera comentou Tequila liberada é pra lá que eu também vou Depois da meia-noite pode, pode chegar Ninguém fica de fora, é hora de detonar Bora meter pressão, vamos fazer zoeira Pode aumentar o som, eu quero a cidade inteira O clima é bom, a vibe é só pra de arrepiar Vem, vem! Um litro de tequila e a galera fica louca Depois das quatro e meia é tequila e beijo na boca Beijo na boca, beijo na boca Um litro de tequila e a galera fica louca Soltinha e louca, soltinha e louca Depois das quatro e meia é tequila e beijo na boca Beijo na boca, vai ter beijo na boca Hoje a balada é forte e a galera comentou Tequila liberada é pra lá que eu vou Depois da meia-noite pode vir, pode chegar Ninguém fica de fora, é hora de detonar Bora meter pressão, vamos fazer zoeira Pode aumentar o som, eu quero a cidade inteira O clima é bom, a vibe é só pra de arrepiar Um litro de tequila e a galera fica louca Soltinha e louca, soltinha e louca Depois das quatro e meia é tequila e beijo na boca Beijo na boca, beijo na boca Um litro de tequila e a galera fica louca Soltinha e louca, soltinha e louca Depois das quatro e meia é tequila e beijo na boca Beijo na boca, beijo na boca Um litro de tequila e a galera fica louca Depois das quatro e meia de tequila Beijo na boca, beijo na boca Beijo na boca Beijo na boca Ei, vai ter beijo na boca